Fiquei em pedaços, resumiu Emma, uma noiva que encontrou uma mensagem póstuma escondida em seus sapatos de casamento escrita por sua mãe, que morreu dois anos antes da cerimônia. Sua mãe foi diagnosticada com câncer terminal um mês depois de a filha ter noivado, em 2016. No ano seguinte, ela morreu em decorrência da doença no pulmão. Dois anos depois, mais especificamente na semana passada, Emma recebeu seus sapatos de noiva. E descobriu que sua mãe havia pago secretamente seu calçado e deixado uma mensagem nas solas. Queria que você recebesse um presente meu no dia do seu casamento. Seus sapatos de casamento são meu presente para você. Espero que você tenha um dia mágico. Muito amor e abraços, mamãe. XXXX, abreviação de beijos em inglês, moradora de Leicestershire, na Inglaterra, Emma deve se casar com o noivo Richard em agosto. É tão difícil planejar um casamento sem ter minha mãe comigo. Choro muito. Segundo ela, sua mãe recebeu uma estimativa de vida entre um e dois anos e passou a escrever cartas para membros da família, mas não deixou nenhuma para a filha. Ela ficou sem tempo. Por isso essa mensagem é tão especial para mim. Amanda Veize, que dirige a loja Online Laced Love, que personaliza os sapatos, disse que esse é provavelmente o par de sapatos mais emocional que eu vou fazer. A mãe dela me mandou um e-mail e disse que queria pagar pelos sapatos. Eu disse, bem, ela já pagou metade. Ela disse, posso pagar por tudo e depois devolver o dinheiro quando ela pegar os sapatos. Eu sabia de que ela estava com uma doença terminal à época. Acho que Emma estava esperando que a mãe fosse ao casamento. Mas pela mensagem que escreveu, ela já previa que seria depois que partisse.